Gente, hoje eu vou falar sobre um filme que foi bem polêmico, e eu não entendi direito ainda o porquê, do Boy Arised, Vê Uma Verdade Anulada. É um filme, assim, do começo ao fim, bem tenso, psicológico, assim, é um drama psicológico que conta com a Nicole Kidman, com o Russell Crowe, e o gurizinho, não sei o nome dele, e vários outros atores, assim, famosos, e, pelo que eu consegui perceber, é um filme que se passa nos anos 50, 60, e o guri é gay, filho de um pastor muito devoto, e tem um programa de conversão, de cura gay, e eles resolvem botar esse guri no programa, e daí eles fazem umas coisas muito bizarras com os guris, ficam meio que fazendo uma lavagem cerebral, e é meio proibido falar para os pais o que eles fazem, daí já te deixa com o pé atrás. E o guri era bem sensato, assim, e tu vê, assim, a pena que dá, porque ele ficava se autopunindo, e nesse lugar aprendia a ter postura de homem, não podia cruzar as pernas, umas coisas bem, assim, bem tensas mesmo, e o filme inteiro, assim, é meio escuro, para te dar uma impressão de que está te, assim, aprisionando, que está te cercando, e tem um fato que me deixou, assim, muito chocada, que ele conhece um menino, e eles passam a correr juntos, daí eu pensei, ah, vai ser namorado dele, vai ser a chance dele, porque eles não podiam ter contato, eles não podiam ter nada, e isso aconteceu na faculdade, e daí ele convidou para o guri dormir no quarto dele, na faculdade, né, e o guri faz uma coisa que eu não quero dar um spoiler, mas ele faz uma coisa, assim, que não deveria ser feita, pois foi contra a vontade do outro, que estava se segurando, que não queria deixar aquilo acontecer, aquilo aflorar, porque ele queria realmente virar hétero. Então, é uma tensão, assim, do começo ao fim, e acabam descobrindo porque o guri mente, que foi o filho do pastor que quis isso. Então, é uma coisa, assim, e é uma injustiça, e aquilo tu fica meio que querendo fazer justiça também, vendo que é uma injustiça e tal, uma coisa muito tensa, e daí esse guri não quer mais esse programa que ele está, porque eles realmente estão querendo, eles queriam, no programa, fazer uma lavagem cerebral para os filhos odiarem os pais, porque os pais que estavam botando pilha naquilo ali, e ele estava muito revoltado com isso, e tentou se revoltar contra o programa, e não queriam deixar ele sair. Mas no final, dá tudo certo, assim, não vou contar, mas dá tudo certo, ele se indispõe muito com o pai dele, óbvio, né, mas no final ele se assume gay, e esse filme teve uma repercussão aqui no Brasil, porque quiseram proibir nos cinemas, e realmente, assim, não tem motivo, não tem motivo, porque não tem cenas, não tem, sei lá, não tem nada, assim, que só fala da cura gay. E isso até estavam sugerindo aí os políticos, então eu acho que não tem nada a ver proibindo o Brasil, não tem... E as pessoas vêm na internet, né, então vão se catar proibindo o filme, como se o brasileiro não tivesse direito de discernir o que ele acha, né. Mas é isso aí, é um filme realmente, assim, legal, mas não é pra ver num dia que tu esteja pra baixo, eu acho. Que vai te deixar mais pra baixo tentando ajudar o menino de 19 anos. Então, ótima atuação da Nicole Kidman também, que se diga por passagem. E é isso aí, gente. Esse filme, fica aí a dica.